É isso aí, gente bonita, graça e paz, é... Mãe, dá uma hora dessa, tá dormindo, né? Nove horas? Nove e meia. Vamos lá, não, deixa a mãe entrega ela. É isso aí, gente bonita, esfriou por aqui, paiinho, olha que coisa. Tá frio aqui, gente bonita. Vou entrar por aqui hoje, né? Deixa eu acender um farolzinho com esse melhor aí, porque... É, gente bonita, esfriou aqui. Pra mim tá frio, achou Martinho da risada, porque lá no sul, né? Lá é que é frio, né? Aqui eu não aguento não, filho, aqui porque pra mim é... Abri porta de geladeira aqui, ó, pra não fazer errado, tem que fazer isso aqui. Porta de... Abri geladeira agora, né? Só de capote. O cara não foi lá. Roupa de esquimó. É, falando isso, o rapaz não foi lá mexer na geladeira, certo? Ficava ocupado. O carro atravessou essa guia aqui em cima hoje, ó. Atravessou essa guia e bateu no caminhão que tava estacionado aí. Estacionado não, o caminhão ia sair pra lá, né? Arrebentou tudo a frente. Então é isso, gente bonita, ó. Terça-feira, gente bonita. Olha, tá tudo parado aqui, tudo tranquilo. Olha, uma hora dessa, misericórdia. Aqui tá tranquilo mesmo, né? Agora aqui tá tranquilo demais, demais, demais. E aí a partir de... Agora em julho, né? É julho ou setembro. Tem aí o festival gastronômico, né? O pessoal tava reunindo ontem, já tem... Já tem uma chamada lá nas redes sociais, Instagram, Facebook. Já estão organizando aí para o festival gastronômico. Então logo, logo vai ter festa aí e vai ficar cheio de gente aqui novamente. É, então já vai ter o tema aí, o pessoal vai lá. Mas tá cheio de barraquinhas aqui na rua, tá parado, fechado. Mas aí, esse grupo aqui sempre tem um mundo bom aqui de carros. Mas aqui, ó, sempre tem uma galera por aqui, gente. Traça de alimentação, né? O pessoal tá sempre vindo aí fazer aquele lanchinho que ninguém é de ferro, né? Ah, pá, exatamente isso. E por isso, pra ter fechado a agência. Saúde! É, tá frio, frio, gente bonita. Então tá tranquilo demais. Eu vou botar só um vídeo pra você ver. Tem esse período aqui, de baixo aqui, né? Vou tirar uma pastilha dessa aqui na beira aqui, aqui embaixo. Aí é vento, vou botar um vento gelado pra lá também, pra você. Pra clarear. É pane seca, né, pastor Ramon? Pane seca. Aí, desempôs, viu? Eita glória! Tá prendendo, né? Amanhã eu vou dar um pulinho ali na praia da paixão. E aí a gente registra a estrada aqui pra você. Mas por hoje, só foi um vídeo bem curto. E já deixando aí um abraço pra essa galera bonita que está nos acompanhando aí. Chegamos a 1766, agora é tarde, né? Então é muita alegria aí. Um abraço aí pro Jean Magalhães. É, tivemos lá na casa lá da dona Siseleide. Ela não estava, né? Aí não tomamos aquele café quentinho. Não tomamos. Mas o esposo dela estava lá. E registramos aí também. Do Oliveira, esse abraço aí pra essa galera bonita aí, viu? Depois a gente vai fazer um vídeo aí. Com mais conteúdo aí, beleza? Porque agora só foi vídeo pra não ficar sem vídeo aí no canal de hoje, viu? Tá bom? Amanhã a gente vai ver o que é que pode fazer aí. E aí a gente vai colocando mais vídeos aí no canal. Então aquele abraço pra vocês. Fiquem com Deus aí, viu? E até o próximo vídeo, se assim o senhor nos permitir. Tá bom, gente bonita? Tchau, tchau! Tchau!